Você sabe, Policarpo, velho, que a Filó sempre foi o amor da minha vida, né? Sim. Mas quando eu, mas a Filomena, nos apaixonemos, rapaz, deu tudo errado. Tudo, tudo errado. Socorro! Socorro! O Candinho não pode viver aqui no meio de gente decente. Eu exijo por honra da minha filha que ele vai embora daqui. Dia 27. Uma novela que vale muito a pena ver de novo, está de volta nas tardes da Globo. É por isso que eu digo, tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. Eita, mundo bom!